e fala aí pessoal do canal tudo bem eu só vou apresentar para você a catraca diferencial a galera tá me perguntando muito sobre essa catraca aqui ó essa catraca diferencial ela é antiga você pode ver a estrutura aqui dela que é mais reforçada a empresa eu compro essa catraca que fica no cambucir depois cimenta no meu contato aqui eu mando o endereço é o que acontece ela é mais mais larga aqui ó a carcaça dela é frágil demais é ponteada aqui dobrada entendeu essa não é tudo soldado aqui a solda aqui ó só da mig tá vendo ela é muito reforçada essa catraca mas não tô encontrando mais inclusive vou dar uma passadinha na fábrica lá e dá sugestão ele voltar a fabricar essa daqui ó em vez de falar fazer aquela caixa maior que ela da caixa maior da problema o funcionamento dela o outro lado é separado ó tá vendo o eixo tá aqui só que eu coloquei né só para mostrar para vocês tá ó e para um lado ela para ter um lado que ela trava né ó ó ó tá vendo então essa catraca aqui galera é muito boa tá ela tá aqui sobrando até de repente quem sabe só não tô de presente aí para um inscrito né olha o eixo como é que é eu acho que seja aqui é 15 milímetros eu creio né 15 ou 20 milímetros eu sou ruim de milímetros não tô com o paquímetro aqui para mim para medir né então fica aqui ó é o eixo levar a roda aqui ó e aqui vai o rolamento aqui outro na ponta tá são dois rolamentos então eixo muito bom é só a porta travante aqui ó aqui a ponta do eixo eu disse não a dica ó e esse parafusinho ela aqui é quem trava o eixo ele vai encaixar nesse buraquinho tá vendo galera aqui ó e lá apertou eu tinha um problema quando ele acelerar e esse parafusinho pulava não aguenta e ele rasga aqui ó rasga entendeu ele rasga não aguenta então tira esse parafusos aqui e pega uma broca de aço de ferro né 6 milímetros 6 milímetros empresa mais que isso aqui ó é de 6 milímetros você vai vazar aqui primeiro você vai marcar certinho aqui ó vai pegar alguma coisa marcar o centro da catraca certinho vai furar não fura torto vai ter problema ou não a moça aí por uma furadeira de bancada sei lá eu fui na furadeira normal mas deu trabalho você vai vazar junto com o eixo esse furo aqui vai dar certo você vai vazar passar nessa marcação atravessar o eixo não pode ser mais de a broca de 6 milímetros porque vai ficar muito fino você vai vazar junto vazando aqui ó vai trabalhar galera dessa forma aqui ó travando o eixo você vai pegar um parafuso de aço de 6 milímetros também é aquele que tem o corpo liso e rosca só na na ponta vazou ele atravessou parafusou acabou você você não vai ter dor de cabeça tá o galera se inscreve no canal para me ajudar é meus e são tudo caseiro que não tem edição porque eu tô começando né pessoal vocês entendem então tem esse dois eixos aqui é o outro eixo perfeito ó galera o pessoal pessoal também tá pegando que roda eu usar a polegada da roda do ciclo e roda eu uso aro 20 porque aro aro 36 26 sei lá né fica muito feio fica desproporcional fica grande então aro 20 é uma boa ideia que é dois eixos a zeire nunca foi usado a novinha novinho tá e a catraca diferencial agora tá na minha mão você pode ver que ela é reforçado ela é bem reforçada ó hoje nesse lado agora por isso chama catraca diferencial porque na curva ela tem que ter esse jogo aqui ó você vai fazer a curva um eixo para o outro vai rodando um eixo para o outro vai rodando tá essa é a função da catraca diferencial se você quiser por um eixo de mais sei lá de 30 milímetros você vai pegar para soldar um tubo aqui galera como é fácil de adaptar você só de um tubo aqui é de que eu mais ou menos uns quatro uns três centímetros você vai colocar um tubo aqui solda com a solda reforçada e você vai poder usar um eixo mais reforçado se você quiser esse eixo aqui na verdade ele é 15 milímetro esse é 15 milímetro ó você quer botar um eixo colocar um eixo aí no seu teciclo de 20 milímetros para pôr um motorzinho mais potente é só você só dá um tubo aqui fazer a furação entendeu solda legal um tubo de de 25 ou 30 milímetros e vai fazer essa função aqui de se prender o eixo tá bom galera fica a dica tá então essa é a catraca diferencial para quem não conhece a catraca diferenciar o joguinho das curvas e quando você faz uma curva um eixo fica parado outro continua e vice-versa tá bom pessoal se inscreve no canal daquele like tá bom eu tenho uma coroa também aqui ó de 74 dente coroa corrente também tá e também tem um pinhão esse pinhão aqui é de 14 dentes eu não gosto dele porque ele não tem muita não dá muito torque 14 dentes o ideal para você ter muita força e correr em média 45 no máximo 50 por hora você tem que usar um pinhão de 11 dentes porque motor não é tamanho de motor tá motor é engrenagem é cálculo de engrenagem tá bom gente para ter força né tamanho de motor não é um pinhão de 11 dentes vai correr uns 45 por hora e usa uma catraca é desculpa essa aqui essa coroa ela é de 54 dentes e vai correr na média de 45 por hora tem uma ideia se você quiser fazer não você tem que fazer adaptação aqui ó a corta o miolo eu já fiz um vídeo, eu acho que explicando, corta certinho aqui, ó, você vai cortar certinho, aqui, vai fazer um furo, quatro furos, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, depois você tirar esse miolo, aí você é o segredo, ó, você vai encaixar aqui, vai encaixar certinho, pessoal, você vai encaixar aqui e vai parafusar, pegando justamente esses dentinhos aqui, ó, pegando esses dentinhos, vou puxar aqui, ó, como você vai arrancar o miolo, ela vai encaixar aqui, ó, ela vai encaixar justamente aqui, nessa brecha aqui, encaixou, vai ficar retinho assim, né, vai ficar retinho assim, tá vendo, vai ficar retinho desse jeito, aí você vem com o parafuso, travou, travou, coroa, porque quando você quiser trocar a coroa aqui, tá parafusado, você não vai soldar, você vai parafusar, porque quando você for fazer manutenção dela, trocar, você só desparafusa, igual eu fiz, desparafusou, acabou, mas para encaixar até aqui, ó, você tem que cortar o miolo aqui, corta certinho para não ficar oval, tá, pessoal? Galera, se inscreve no canal, dá um like e obrigado por assistir meu vídeo aí, quem for inscrito, quem não for inscrito aí, que assiste meus vídeos aí, me dá uma força aí, um abraço a todos, tá bom? Até o próximo vídeo.